Você pensa qual o futuro quer para o Ceará e o que fazer para chegar nesse futuro? Aqui e agora estamos abrindo espaço para conversar com você que nos acompanha sobre esse assunto. Na pauta, a vocação turística do Estado contemplada na plataforma Ceará 2050. Um projeto concebido pela Universidade Federal do Ceará e constituído por representantes de órgãos do governo, de entidades públicas e privadas e da sociedade civil. Vamos juntos construir o Ceará que queremos? O grande destaque do turismo cearense aconteceu com o planejamento, um instrumento importante para qualquer negócio. Os números apontam que nos últimos anos o Ceará cresceu e cresceu muito. A Secretaria de Turismo, juntamente com outros órgãos estaduais de pesquisa, tem sistematizado os impactos da atividade turística sobre o PIB, o Produto Interno Bruto, e verifica-se um crescimento significativo desta participação. Dados importantes a serem considerados no planejamento que está sendo feito pela plataforma Ceará 2050 para as próximas três décadas. Apesar do crescimento, os desafios para o setor ainda são numerosos. Para falar sobre esse planejamento estratégico do setor turístico, no Ceará está conosco a presidente da Câmara Setorial de Turismo e Eventos e consultora empresarial da área do turismo, Mônia Ribeiro, e a secretária executiva de turismo de Aquirais, Indira Guimarães. Sejam bem-vindas ao Ceará 2050. Muito obrigada, bom dia. Eu pergunto a vocês, qual a importância, na verdade, do turismo para o Estado, para o desenvolvimento econômico? Planejamento é a palavra-chave. Sem planejamento no turismo não se faz muita coisa. E acho que, Indira concorda, tudo começou porque o Ceará teve um planejamento do seu turismo, como uma estratégia de desenvolvimento sustentável, desde o ano 1995. Então, o turismo do Ceará começou com a base de planejamento estruturada, descentralizada, inclusiva de todas as regiões, de todas as oportunidades e vocações dessas regiões. Isso é fundamental. E hoje continua, e esse planejamento, ele entrou para as regiões, para as secretarias municipais das regiões fora de Fortaleza. E Indira pode falar um pouco também do que ela tem feito em Aquirais. Como a gente acostumou a chamá-la sempre de secretária, porque ela foi nossa primeira secretária, mas a Ânia tem razão, o Ceará se destacou, porque ao fundar a Secretaria de Turismo, que foi na época justamente que a Ânia assumiu a secretaria, começou um planejamento diferente do que se via no país. Começou um estudo e um planejamento de um desenvolvimento de turismo de forma regionalizada, porque nem sempre o turismo que seria bom para a capital era o ideal para o maciço de Baturitel, para a Quirais, ou para o litoral leste ou litoral oeste. Então, cada um tinha que ter suas peculiaridades. E nunca tinha sido feito nem levantamento, nem diagnóstico, nem levantamento e valorização das culturas de cada região. E isso realmente surgiu na época que a Ânia estava como secretária de turismo. Muitas vezes, inclusive, incompreendida, porque era um processo que as pessoas não entendiam muito, pensavam muito na capital, todo mundo sempre trabalhou muito o turismo em função da capital. E ela veio com esse pensamento... Até hoje, né? Até hoje, né? Hoje ainda tem muito disso, né? E ela veio com esse pensamento querendo mostrar que o turismo tinha que ir além da capital, tinha que haver essa complementação. Ou seja, de 1995, nós estamos em 2019, ela já pensava de uma forma bem diferente. E o Ministério do Turismo, hoje, para ser bem sincera, acho que há uns 4 anos, começou a fazer de forma rotineira um mapeamento regional do turismo brasileiro, que a gente não vai dizer que copiou o que foi da Ânia, porque como a Ânia foi do Ministério do Turismo, acho que ela levou um pouco desse conceito dela que ela implantou na época aqui para lá. E aí começou-se a trabalhar um turismo do Brasil de forma regionalizada, também valorizando o nosso país é quase que um continente, né? Então, tem muitas diferenças. E isso precisa ser valorizado. Acho que ainda não está. Acho que as pessoas ainda não conseguem entender, de fato, que essas diferenças podem complementar e podem fazer com que agregue mais ainda um turismo bom, um turismo de qualidade para a região. Então, eu acho que a gente está vivendo um novo momento no Ceará de uma forma muito especial e casado com o Ministério do Turismo, que agora acho que está acordando para essa... Ainda tem muito a se organizar, mas já está melhorando. E lá no litoral leste, eu estou em Aquiraz, mas como a gente acompanha o litoral leste, de certa forma, a gente está trabalhando de forma contínua em função da rota, que também o Sebrae tem ajudado muito, começou também nesse caminho de trabalhar um turismo de roteiros, que tem a ver com as regiões. Então, a gente conseguiu envolver a iniciativa privada. A iniciativa privada agora entende que é mais importante trabalhar de forma conjunta. Ou seja, melhor eu vender um pacote onde eu diga que a pessoa vem passar três dias em Aquiraz e dois dias em Canoa Quebrada, do que eu tentar vender só um canto que às vezes não funciona. E isso tem sido interessante e os empresários estão se unindo e dividindo esforços. Agora a gente está com esse trabalho mais voltado com a iniciativa privada. Como é que o Estado do Ceará se encontra hoje? A gente já foi, assim, preferências, digamos assim, tanto nacionais como internacionais. Vamos. Como estamos hoje? Hoje encontra-se muito bem, não só por continuar, perdeu uma época de ser essa preferência, mas hoje é novamente a preferência de destino nacional. E com essa abertura de voos novos, do hub, trazendo mercados novos, turistas novos, motivados por outros interesses que não somente sol e praia, mas também alargando essa motivação de viagem para o turismo internacional, nós temos sido a preferência de muitos destinos internacionais, muitos mercados emissores internacionais. Acho que hoje algumas colocações que foram feitas pela Indira, com o projeto Ceará 2050, elas vão influenciar muito os municípios. Quer dizer, se pensar um planejamento com visão de longo prazo, ele é visão estratégica e de longo prazo, como é o Ceará 2050, vai contaminar um pouco os municípios e os prefeitos, para que também olhem para os seus municípios com uma visão não tão imediatista, como eles hoje têm, a maioria tem uma cultura muito imediatista. E por isso não dá valor ao planejamento. Muitos municípios do Ceará que precisariam ter seus planos diretores atualizados, não os têm. Municípios grandes não têm o plano diretor atualizado. E o plano diretor é o instrumento do processo de planejamento que permite que um prefeito entre e saia e que o outro que entra continue, porque não dá tempo de executar um plano em apenas um governo de quatro anos. Então, o Ceará tem hoje uma oportunidade enorme, mas para isso é preciso que os municípios do Estado também façam seus planejamentos, valorizem que o turismo não se faz da noite para o dia e que façam um planejamento para que o turismo possa crescer e crescer de forma integrada com a sua região, porque onde o município termina, começa o outro. E para o turista, isso não tem a menor importância, ele não sabe que está saindo de um município e entrando no outro. Então, o que é importante é a região. Na Câmara, onde nós estamos coordenando o setor do turismo e eventos, é muito claro que todas as entidades, membros que representam o turismo do Estado têm seus associados com endereço de negócios em Fortaleza. Ou seja, a Câmara não tem uma representatividade e por isso que eu aceitei esse desafio de assumir este ano a gestão 2019, assumir essa coordenação da Câmara Setorial da ADES, da Agência de Desenvolvimento, primeiro porque tinha tido a oportunidade de trabalhar no projeto Ceará 2050, fazendo todo o diagnóstico do turismo. E depois também trabalhando com um consórcio, fazendo um projeto do plano, do modelo de governança, como vai ser a governança do Ceará 2050. E a Câmara é uma instância de governança. Então, eu me coloquei trazendo a bagagem do Ceará 2050, trazendo a nossa experiência de Ceará e de Ministério do Turismo, e para tentar fazer com que o Ceará do turismo seja um Ceará mesmo, um Ceará todo, e não apenas a região do litoral e a região de Fortaleza. Ou seja, é fazer uma descentralização, trazer essa diversidade. Também a Indira comentou as diferenças que existem nos territórios das Chapadas, do Sertão Central, do litoral, porque tem turista interessado em conhecer essa diversidade de base territorial e cultural. Então, nós estamos lá fazendo esse, levando esse diálogo, essa mensagem, mas temos de fazer isso de uma forma intersetorial com as outras câmaras, que é outro problema da ausência do planejamento. É cada setor trabalhar... Sem interligar. Sem interligar. Cada setor trabalhar sozinho. E em turismo, isso é impossível, porque o turismo tem uma transversalidade para inúmeros setores, mais de 50 setores. Tem alguns que são mais diretos, outros são medianos, e outros são indiretos, mas também complementares. Então, a oportunidade é muito grande. O governo do Estado, com essa iniciativa do Ceará 2050, com todos esses feitos já realizados, e as estratégias que ainda estão por vir, tem uma oportunidade muito promissora. Agora, precisamos nos abraçarmos, outros municípios, outras regiões, para não perder essa oportunidade. Como é que é feito, então, Indira? Você falou dessa rota. Como é que vocês fizeram, entre esses municípios, que existe essa rota leste, o litoral leste? É, só que a gente... O nome da rota é Rota das Falésias, né? A gente hoje tem três rotas no Ceará que estão sendo trabalhadas e incentivadas pelo SEBRAE. Assim, três mais fortes, né? Tem a Rota das Emoções, que de todas é a que está bem consolidada, que envolve três estados, Ceará, Piauí e Maranhão, que pegam os lençóis maranhenses, né? Tem a Rota do Café, que foi a que foi mais recém-lançada, que vai para o interior. E tem a Rota do Litoral Leste, que é a Rota das Falésias, que houve bastante... Ela começou de um jeito, depois houve discussão, e envolveu outro estado, porque ela envolve Mossoró, hoje. E agora, a gente teve recentemente uma reunião com todos eles, porque chegou num ponto que, como é muito extenso, né? São oito municípios só dentro do Ceará e mais, acho que seis no Rio Grande do Norte. Então, ela é muito extensa. E ficava um esperando pelo outro, um esperando pelo outro, né? E a gente teve uma reunião, inclusive, semana passada sobre isso. E a gente tem o Convention Bureau dessa região, que estava parado, porque chegou num ponto... Tem horas que a gente tem que dizer assim, ó, eu parei porque ninguém está se mexendo, então também não vou ficar... Vamos mexer sozinha, né? É, porque senão, né? Não tem sentido. Aí a gente fez uma reunião, disse, olha, vamos resolver se vai ou se não vai, porque desse jeito não dá para um só ficar batalhando, né? E aí foi bacana, todos se envolveram, de fato. E o Convention Bureau, que a gente chamava, né? Costa Leste Convention Bureau, passou agora. Ele é considerado como uma associação Rota das Falésias, vai trabalhar como agência de promoção turística mais voltada para a área privada. E a ideia é, até brinquei com eles, assim, porque a gente queria isso, queria aquilo, tem dinheiro para isso? Não. Então, vamos começar com o que a gente tem, né? Vamos fazer um folder pequeno, vamos fazer o trabalho da gente fazer um cooperado, né? Ou seja, vamos comercializar o que dá para comercializar agora e devagarzinho você vai construindo. E aí, pegando, por exemplo, você falou do nosso destino ser preferência, o trabalho que o secretário Arialdo fez, a gente tem que tirar o chapéu, de fato, porque realmente ele conseguiu trazer o Ceará com a internacionalização do nosso aeroporto. E também o trabalho que ele tem feito nessa relação de construção com as operadoras, com o mercado internacional. Ele tem feito uma abertura fantástica. Mas, como ele mesmo diz, não adianta nada ele abrir se a iniciativa privada não der continuidade ao que vai caminhar. Até porque o papel dele é fazer só a parte institucional, né? O resto é que tem que fazer a iniciativa privada. E nisso ele tem razão. E, pegando como exemplo, a gente recebeu, a Aquiraz estava meio, vou dar o exemplo de Aquiraz, estava completamente fora do circuito turístico, tirando o Beach Park, que nem era enxergado como Aquiraz, tá certo? E tirando também o Carmel e o Dom Pedro Laguna, que eram pontuais. As pessoas iam para lá e voltavam para o aeroporto, não se envolvia com a comunidade. O turista internacional que está vindo para o Ceará, em sua grande maioria, ele não quer mais o turismo de massa, nem aquele turismo só de compra, ele quer um turismo de experiência, ele quer um turismo de chegar no destino, conversar com a rendeira, testar, fazer a renda, ir conhecer um índio lá, ir comer lá a tapioca feita, né? Lá na comunidade indígena, andar de barco, fazer um passeio de barco, fazer uma experiência de kite. Então, assim, ou seja, ele quer vivenciar. E isso a gente vai encontrar muitos nos municípios adjacentes à Fortaleza, porque Fortaleza hoje é uma metrópole, né? Então, você vê que o turista muitas vezes vem para Fortaleza e acaba indo fazer outros passeios em paralelo para ter essa continuidade. Então, a gente, vou dar o exemplo, a gente teve agora recentemente, a TUI, que é uma operadora referência a nível internacional, fez uma experiência de um estudo em Aquiraz, não foi só Aquiraz, ela foi até Beberi, pegou Morro Branco também, mas eles ficaram hospedados em Aquiraz. E quando a gente foi montar o roteiro, que foi com a Hernani, no começo até disse, eu disse, será que isso vai dar certo? Porque, assim, ele queria que ele vivenciasse, a gente levou para a comunidade da Tapeira das Artes, as crianças tendo aula normal, apresentando como é que eles aprendem uma música, como é que faz o violino. Mas eles vão ver desse jeito mesmo, tipo assim, né? Não tem nada preparado, assim, né? Não, é assim mesmo que eles querem visitar e tal. E foi muito lindo, sabe? Assim, eles fizeram uma apresentação, foi muito bacana, as crianças fizeram a apresentação de cada área que eles tinham. Foi riquíssimo, né? Foi um grupo que veio de agricultores, da área da agricultura. Eles vivenciaram esse momento em Aquiraz, foram no Engenhoca, vivenciaram a parte da natureza, foram nas rendeiras, fizeram um passeio na praia, depois foram para o interior, para a Rota do Café, né? Para visitar outras áreas. Então, mostrou que eles saíram completamente. Se você olhar a programação deles, não tem absolutamente nada em comum com o que a gente está acostumado a vender num roteiro normal de pacote, né? Então, isso é muito legal. É isso que a Inísio está colocando. É muito importante e vai gerar, de uma maneira geral, uma mudança muito grande na própria necessidade de quem recebe ter que se preparar para valorizar esse seu eu, esse seu fazer, esse seu saber, o que eu tenho a mostrar. E é isso que faz a grande diferença de um destino para o outro. Porque aquilo que é próprio nosso, que as pessoas, a importância do turismo está muito nas pessoas. E isso que está nas pessoas e que é próprio de cada lugar, de cada território, de cada região, você não transfere igual para outro lugar. Então, por isso que o turismo de experiência, de vivência, é muito importante para quem tem um Estado, que tem municípios, que tem territórios, que a base cultural, legítima, própria, ainda persiste. É, está ali. Então, isso é uma oportunidade que eu queria agora complementar, de uma virada muito grande para o turismo do Ceará. É investir nesses saberes e nesses fazeres das pessoas que estão nestas outras regiões, fora das regiões metropolitanas. Ceará tem três regiões metropolitanas, fora das regiões metropolitanas, das áreas urbanas, porque vem todo um novo que motiva públicos novos de mercados novos, mercados até mais distantes. Por exemplo, os chineses, eles não constituem um mercado com interesse em sol e mar. Eles têm interesse pela própria cultura deles, das áreas naturais, dos parques, das áreas de natureza e fora do urbano, no rural. E, como o secretário Ariel tem muito falado, e isso é o papel dos gestores públicos e do setor produtivo do turismo, é de enxergar essa oportunidade que vem não só para a capital e para a cidade, mas que vem para o Ceará como um todo. É muito grande a quantidade de eventos que expressam, é enorme a quantidade de eventos que expressam essa riqueza, que acontecem toda semana no Cariri, na Ibiapaba, no Sertão Central, eu estou falando de Quixadá, Quixeramobim, de Ubajara, de São Benedito, de Viçosa. Agora mesmo, em junho, temos no Inviçosa o Festival do Chorinho, Mel e Cachaça. Há pouco tivemos o da Ata, o Festival da Ata. Quem sabe aqui que a gente tem um Festival da Ata? Teve premiação de Ata. Isso poderia ser mesmo até divulgado entre a gente, que eu digo entre nós, cearenses, porque nós, cearenses, podemos ser turistas no interior. A gente está tendo essa divulgação. Nós podemos sair de um canto para outro, poucas pessoas, poucas não, né? Vamos dizer assim, não é todo mundo que conhece o que tem todo o Ceará. Por causa das redes sociais, porque antes a gente não sabia, agora a gente está sabendo de tudo. E se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar o Festival de Jazz Blues de Guaramiranga, né? Ele é um evento local, mas que gera um fluxo de turista daqui do próprio Ceará, e que movimenta a cidade, que leva a um impacto econômico grandioso. Então, assim, uma coisa que a gente sempre tentou, de repente até vou fazer esse desafio para a Anny, na Câmara, né? Me colocar até à disposição para ajudar no que eu puder do litoral leste. Mas eu acho que seria muito rico para o Ceará se a gente conseguisse fechar, fechar não, porque não finaliza, mas fechar no sentido assim, de a gente construir um calendário de eventos dos municípios, do que existe nos próprios municípios, não é feito para o turista, é o que já existe lá mesmo, né? A Romaria, o Festival da Ata... Pode ficar tranquila, que esse calendário já está na salta. E botar para fora para ir de lugar, porque as pessoas não sabem, né? Vou dar um exemplo, lá no Aquirais mesmo, eu conversando com o secretário de Cultura, a gente tem as festas das igrejas e as festas de São João, que o secretário agora está conseguindo, pelo menos, mapear algumas, nas próprias, não é só no Aquirais, nas comunidades do Aquirais. E que a gente nem divulga para os próprios turistas que estão ali, porque os turistas gostariam de ir e presenciar uma festa completamente da comunidade típica, com aquela feirinha, a kermesse, o leilão da igreja, isso é bacana. Isso é tão incrível que eu disse assim, nós já estamos cuidando, porque imagine que a ADESSE, ela tem hoje 32 câmaras entre setoriais e temáticas. E os eventos que cada uma câmara realiza, nenhuma outra câmara sabia que realizava. Então, o primeiro passo que nós demos foi de, com as câmaras setoriais, fazer o levantamento de todos os eventos que cada uma está realizando no ano, ou daqui no próximo ano, ou seja, o calendário. E a partir dos membros das câmaras setoriais, que cada uma, se você for listar o número de empresas que cada câmara reúne, varia de 600 a 800. Então, as que as empresas também realizam, só isso, mentira, dá um universo enorme. E a partir deles, eles serem os pares para localizar. Por exemplo, o Sebrae faz parte na nossa câmara, então os eventos do Sebrae também virem, da Fé Comércio também virem. E aí é um calendário do Ceará. Um calendário do Ceará. Vai ser um manual assim mesmo. Bem grande. Mas vai ser ótimo, porque a gente não tem, até para a gente marcar. É um novo, entendeu? Um evento novo. Para não bater. Não, e o turista também, ele vai viajar. Se ele abrir o site do Ceará, ele vai saber que naquela data que ele vem para o Ceará, ele pode até escolher a data em função... De acordo com o evento. Ah, mas ele vai ter esse evento aqui em tal região, aproveita e conheça outra região, entendeu? Ok. Vamos fazer então nossa primeira pausa. A conversa está boa, mas a gente tem que chamar um intervalo. A turismo é assim, né? Daqui a pouquinho a gente tem mais Ceará 2050. Apoio Cultural Via Direta